Olá, meu boa noite, mais uma vez, TV Abante Brasil, ponto de vista com o meu Liliano, trazendo para vocês algumas informações. Lembrem-me, meus irmãos, vocês têm um feliz Natal atrasado, mas um feliz ano novo, repleto, cheio de saúde, felicidade, paz, desse Brasil que tanto precisa. Vocês familiares que estão nos visitando aqui na Zé de Bebaba, todos aqueles que estão aí realmente, nesse momento, desfrutando desse lugar maravilhoso, né? Esse friozinho maravilhoso aqui na Serra. Nós queremos agradecer que estamos nos visitando em toda parte aqui dessas regiões. Quero dizer para vocês que Deus está grato, eu também, e todo o povo de Guajara, e toda a Serra de Bebaba, ou Bia Pabense, está agradecido. Mas eu quero trazer para vocês alguns vídeos, alguns trechos, essas chamadas que eu estou falando para vocês, para você ver a hipocrisia das pessoas, que realmente, além de trair o nosso país, a primeira, traiu a segunda, e quer voltar, infelizmente, saqueando o nosso país. Deixamos aí. Eu não sou nenhum, nem outro, quero falar para vocês, eu quero e gostaria de ver que essa pátria, pátria maravilhosa, chamada Brasil, não se visse o que estava passado antes com os governos anteriores. Olha, é surpreendente. Fico aí para vocês as imagens, querendo deixar para vocês essa dica, precisa de mil inscritos, para que eu possa começar a transmitir diretamente de qualquer parte aqui da Serra, de onde estiver, diretamente para que vocês acompanhem, vocês estão aí fora do Brasil, vocês estão aqui da Serra, fora da Serra, e dali outras partes do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, qualquer outras regiões, que realmente faz tempo que vocês não visitam a Serra. Fazer notícias, trazer para vocês qualidade, variedade, variedade e conteúdos para que esse canal possa crescer. E também temos TV Cultural Ibiapaba, com a Aureliano, diretamente da Serra Ibiapaba. Vou começar a fazer um trabalho acima do turismo para passar para vocês e mostrar alguns pontos que teremos aqui da Serra. Passando para vocês, como eu comentei antes, é surpreendente o que você pode ouvir, infelizmente, de uma pessoa que quer assumir o nosso país como responsável dessa nação. Mas, Deus é grande, sabe o que fazer. Vou dar um abraço para vocês, aqui do lado da Passão, sobre a história do Rio de Janeiro, do futebol, que eu vi até hoje, em todos os tempos que faleceu, foi embora com 82 anos, rei Pelé, um grande homem, nascido na cidade maravilhosa de Minas Gerais, em Três Corações, na cidade de Minas Gerais, que eu tive o prazer de conhecer, estive visitando aí, Viçosa, de Minas, tive o prazer de conhecer também, Juiz de Fora, que eu tive vivendo por aí, o Triângulo Mineiro todo, Barbacena, um abraço para vocês de Barbacena, um abraço para vocês aí, do Triângulo Mineiro todo, Muriáer, essas regiões, tudo que nós temos aí em Minas Gerais, Vassouras, também, aí, essa cerca de Juiz de Fora, o pessoal que mora em Ouro Preto, Ouro Branco, em Minas Gerais, enfim, em vários outros lugares que eu conheci, em Minas Gerais, no tempo que estive morando aí. Abençoado, que Deus o leve, que Deus tenha, mais a gente ficou para a história do nosso país e do mundo, Pelé, o rei de futebol. Agradecemos, tvavantebrasil.fisa.com.br, curto o vídeo, faça seu comentário, e não tenha medo, me ajude para que eu possa levar para você, nas informações abençoadas e corretas para vocês, para que vocês possam assistir. Acompanhe esse trecho, acompanhe esse vídeo, e eu já deixo, deixe seu like e comente. Um abraço, e Deus abençoe. E a Lei Rouanet vai voltar a funcionar financiando a produção cultural desse país. A performance de um artista nu, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, embora a gente não entenda como isso é considerado arte, gerou polêmica e causou revolta em todo o país. de São Paulo, começaram depois que um vídeo correu à internet. Será que foi preparada essa criança? Foi uma coisa absolutamente delicada, a performance dele, uma coisa extremamente, um trabalho extremamente delicado, não tinha nada de violento ou de pornográfico, vai voltar com mais sede de fazer mais filme, mais peças de teatro, produzir mais livro, produzir mais arte, e financiada assim, financiada por empresas públicas. E a Lei Rouanet é um dinheiro que o cara pega o governo, dá o dinheiro e o cara produziu o show. Olha pra que eles pediram dinheiro com a Lei Rouanet. Pra fazer aqui um filme, um milhão e quinhentos mil reais. É... Vilão da República. O DVD do MC Guimê foram lá e pediram quinhentos e dezesseis mil. O Mundo Precisa de Poesia pediram lá um e trezentos milhão. Doné Detonautas um milhão. Sos Cláudia Leite Dona Cláudia Leite também, cinco milhões e oitocentos. Filme do Brizola Tempos de Luta com filme de Brizola pediram lá um milhão e novecentos mil. Tudo bem. com centros aprovados sem o conhecimento do maestro João Carlos Martins. Vinte e cinco milhões. Eu fico pé da vida. Porque todos nós, quando nós vamos comprar uma latinha de óleo de soja, nós estamos pagando imposto pra essa porra aqui. Opa, lá vai. Vai ser que você que está em casa e não só está pensando que você não está pagando, você está pagando também. Está pagando sim. A lista dos novos ministros do Nain e do Lua Mar é pior do que a lista de procurados pela polícia. Vamos analisar os currículos. Fernando Haddad. Meu Deus do céu. Pior prefeito da história de São Paulo. Foi o prefeito que admitiu o vereador Reginaldo publicamente que não entende nada de economia. Eu estudei dois meses de economia e foi pra passar no exame da ANPEC. Ah, ladrão. Pagou tu aí, vereador. Só um instantinho, presidente, por gentileza. Ah, você quer me calar? Outro currículo interessante, vereador Espetor Albert. Flávio Dino, que agora vai ser o novo ministro da justiça. Conhecido lá no Maranhão como Bebissauro. Não é mamãe. Ele defende o desencarceramento em massa do sistema carcerário. Libera geral. Libera todos os presidiados. Ele defende a descriminalização dos pequenos furtos. Ou seja, o cidadão teve o celular furtado de rep... Ah, você quer me calar? O Flávio Dino defende a legalização das drogas. O Flávio Dino, vereador Reginaldo, defende o fim das polícias militares. E ainda gastou, vereador Reginaldo, no anjo da pandemia, quase dois milhões para construir motéis dentro do sistema carcerário. Rapaz, o negócio está pegando fogo, né? O novo ministro da Casa Civil do Lula Mor, Rui Costa, esse mesmo cidadão que no anjo da pandemia negociou os respiradores para o povo baiano através de uma empresa de maconha, a Anja Charlie Brown. Caraca, velho! Essa lombra é muito massa! Meu Deus do céu! E pra concluir, Aluísio Mercadante vai ser o futuro presidente do BNDES. Esse mesmo cidadão que na época da gestão do ex-presidente Sarney defendeu o congelamento de preços. Quer dizer, o leite ninho está tabelado nesse supermercado, a maizena está tabelada e vários produtos que nós acabamos de conferir realmente estão tabelados. em lojas, nos armazéns, há papo. Aparentemente, no Brasil do Cruzado, o problema da inflação acabou. E o novo ministro da defesa, José Mons... Ourf... the o o o o Na verdade Na verdade eu não estou prometendo churrasco O que eu estou entendendo é que a gente não vai voltar Ah, você não vai fazer um churrasco no quintal não? Não, a gente vai voltar A gente vai voltar a recuperar a economia desse país Para que o povo possa comer um bife de soja Um patel de caju, qualquer coisa E a Lei Rouanet vai voltar a funcionar financiando A produção cultural desse país A performance de um artista anu Num museu de arte moderna de São Paulo Embora a gente não entenda como isso é considerado arte Gerou polêmica e causou revolta em todo o país De São Paulo Começaram depois que um vídeo correu à internet Será que foi preparada essa criança? Foi uma coisa absolutamente delicada A performance dele Uma coisa extremamente, um trabalho extremamente delicado Não tinha nada de violento ou de pornográfico, entende? Vamos dar mais sede de fazer mais filme Mais peças de teatro Produzir mais livro, produzir mais arte E financiada assim Financiada por empresas públicas E a Lei Rouanet é um dinheiro O que o cara pega o governo, dá o dinheiro O que o cara produziu o show Olha pra que eles pediram Dinheiro com a Lei Rouanet Pra fazer aqui um filme Um milhão e quinhentos mil É... Vilão da República O DVD Do MC Guimê Foram lá e pediram Quinhentos e dezesseis mil O mundo precisa de poesia Pediram lá Um e trezentos milhão Doné Detonautas Um milhão Shows Claudia Leite Dona Claudia Leite também Cinco milhões e oitocentos Filme do Brizola Tempos de luta Com o filme de Brizola Pediram lá Um milhão e novecentos mil Tudo bem Concertos aprovados Sem o conhecimento Do maestro João Carlos Vai atingir Vinte e cinco milhões Eu fico Pé da vida Porque todos nós Quando nós vamos comprar Uma latinha de óleo de soja Nós estamos pagando imposto Pra essa porra aqui Opa lá vai Vai ser Você que está em casa E o sofá Pensa que já não está pagando Você que está pagando também Está pagando Sim Música 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 Tchau.